Oi, hoje eu vou em uma continuação da lição anterior, em que a gente falou dos tipos de parâmetros internos que o câmara suporta, não é? E hoje vou falar dos tipos que são criados por você, pelo usuário. Oi, tudo bem? Eu te chamo Nilton Santos e sou programador Java, certificado pelo Oracle com cerca de 20 anos de experiência. Sou fundador do site craftofprogramming.com. O site craftofprogramming.com é um site educacional focado no ensino de conceitos de ciências de computação, linguagens de programação e ferramentas de software. Se é a primeira vez que você visita o meu canal, por favor, subscreve, dê um like, clica no sininho ou a bell para você ficar informado sempre que eu publico novos vídeos. Por favor, partilhe esse vídeo com amigos e deixe um comentário com sugestões para eu melhorar os meus vídeos. Vamos lá então começar com a lição de hoje. Como é que você diz aqui o câmara que esse é o tipo que eu criei, não é? Então, vamos usar aqui o exemplo com tabela de dados aqui que a gente tinha e vamos criar aqui como sempre um cenário para ilustrar então aqui essa nova funcionalidade. Vamos dar aqui exemplo com tipo definido pelo usuário, não é? Ou utilizador. Vamos usar o usuário. Vamos dizer então, dado que a minha biblioteca está inicializada vazia, quando eu adiciono o livro, vamos criar aqui um título, um livro ficcional, não é? Cucumber é o nosso título de livro, tem 42 páginas, o tópico é computação, foi editado este ano por mim, ok? Então, quando eu faço isso, então, o que eu quero dizer é como sempre, eu encontro esse livro, ok? Cucumber. E vamos então criar aqui o step definition. Vamos criar no definição de passos com argumento, por que não? Vamos criar aqui nesta classe. O que eu quero fazer aqui é então introduzir o conceito de livro. E o que eu quero passar, obviamente, aqui é o meu livro, não é? Pois o que eu quero fazer aqui é usar a minha biblioteca. Eu não tenho aqui um filme, não há problema. Deixe-me buscar aqui. E o que eu quero fazer é adicionar este livro. Então, o que está a passar aqui? Veja uma coisa. Tal como na lição que a gente definiu de argumentos de passo, não é? A gente, quando falou no conceito de docstring ou de tabela de dados, não é? Você veja que nós tivemos que fazer a conversão, dizer ao Cucumber como fazer a conversão, não é? Desse mapa, por exemplo, de string para string para um livro. Ou, no caso de docstring, nós tivemos que dizer ao Cucumber como fazer a conversão desse string, desse bloco de texto, para uma lista de livros, não é? Aqui é uma coisa um bocado semelhante. Nós estamos a dizer ao Cucumber. Eu estou a criar aqui um tipo de parâmetro custom, não é? Definido por mim. O Cucumber não sabe. Isso não é uma string, não é uma word, não é um byte, não é um short, não é um long, não é um double. O Cucumber não conhece, não é um bigDec. O Cucumber não conhece isso. Você tem que dizer ao Cucumber como é que... Você tem que dizer ao Cucumber onde é que está esse parâmetro definido, não é? E, para isso, existe aqui o parameter type, que é uma nova tag no Cucumber. Vamos, então, você faz o tag do método que dá o livro, não é? E, vamos dizer aqui a descrição do livro, que é o que nós recebemos aqui. E, obviamente, que vamos fazer aqui o split por coma, não é? Vamos introduzir aqui o split e vamos... A gente já tem aqui este código de como criar, não é? Um livro através de um array de strings e pronto. E é isso que a gente faz aqui, ok? Não. O parameter type recebe aqui uma expressão regular, não é? Vamos lá ver, então, o que está a passar aqui. Deixa eu comentar isto. Vamos explicar tudinho aqui para ficar tudo claro, não é? O que é que eu estou a fazer aqui? Eu estou a dizer ao Cucumber. Eu adiciono o livro e eu estou a introduzir aqui um novo custom parameter type para o Cucumber, não é? Este custom parameter type, como é que é definido? É definido usando este at parameter type. Você faz o tag de um método. Você usa um método, não é? Com o tag add parameter type, que recebe uma string, que é o que a gente está a passar aqui. E que devolve o livro. O essencial aqui é este regular expression, não é? So, regular expression dot star significa que captura tudo, não é? E captura tudo o que? Se você ver, eu adiciono o livro. Eu adiciono o livro. Todo o texto que está depois do espaço, tudo isto depois, não é? Vai ser capturado por esta regular expression, expressão regular. Ponto star é uma expressão regular que captura todo o texto até o fim da linha, não é? E então, este texto todo que é capturado aqui, não é? Vai ser passado para o nosso método. E depois, simplesmente, porque eu sei que isto é cada parâmetro, ou propriedade, ou campo deste livro, está separada por vírgula, eu faço o split, como já fizemos antes, e crio o meu livro, não é? Ok? Outra coisa aqui importante que você tem que ver, é que o nome do método tem que ser igual ao nome do parâmetro. Por exemplo, se eu escrever aqui, definição de livro, você veja que o Cucumber já não sabe como fazer o mapeamento disso para esse método. Você tem que ter atenção a isso, não é? É muito importante. Mesmo que eu faça aqui com capital L, não funciona. Então, este nome do parâmetro aqui, você tem que ter isto, este nome do parâmetro tem que ser o nome do método que define esse tipo, não é? O Cucumber tem aqui um parâmetro chamado name e value, ok? Portanto, em teoria, eu deveria, isto deveria funcionar. Definição de livro. Este parâmetro name era exatamente para, não tem que estar com o método que define esse parâmetro, não é? Para não aparecer o nome desse método, não ter que ser o nome do seu parâmetro, não é? Mas eu aqui acho que tem um bug nesta versão do Cucumber, em que este parâmetro name não está a funcionar. Se tivesse a funcionar, o nome do parâmetro seria livro, que é o que eu estou a passar aqui, e o nome do método não interessaria, não é? Mas não funciona. Eu acho que isto aqui é um bug do Cucumber, não é? Então, você, a única coisa que tem que fazer, se está a usar esta versão, deixando-me mostrar aqui qual é a versão que eu estou usando do Cucumber, estou a usar a versão 6.8.1.1, não é? Você vai ter que definir o seu método, não é? Tem que ter o seu método, tem que ter o mesmo nome que o parâmetro, ok? Então, vamos lá executar isto e confirmar que passa. Isto é exemplo com a tabela de, e como você vê, funciona. Outra coisa que eu quero falar é dos inams. Como você se recorda, não é? Nós temos definido inams aqui. Deixa-me ir aqui para a definição para você se recordar. Você lembra-se que nós temos capturado os inams assim, não é? Qual é o problema disso? Vamos ver aqui, deixa-me fazer aqui. Vamos supor que eu vou pôr aqui um tópico que não existe na biblioteca. Por exemplo, a política, não é? Só, por exemplo, ver isto aqui. Deixa-me cá fazer o comentário. Isto, e vamos executar este passo outra vez. Como você vê, o passo aqui, o cenário falhou, e o Cucumber disse que tem aqui um problema, não sabe como converter. E se você vir aqui o motivo, não é? O Cucumber diz, eu não sei como transformar política para o tópico, não é? E é óbvio que não sabe, porque, como você sabe, o tópico, computação, sci-fi, finanças, romance, política não existe, não é? Não é um tópico que existe no meu domínio. E então, este é que é o problema. Você, se usar isto, só a real time, quando o Cucumber estiver a fazer a execução desta definição de passo, é que vai fazer a conversão. Aí você pode ter problemas de conversão, não é? Então, vamos lá pôr isto como estava. Computação. E o que nós queremos fazer, então, aqui, é definir tópico. Não é? Action step que estávamos aqui, é este step onde está no tópico. Mas o problema é que quando você define tópico, tal como a gente definiu o livro, o Cucumber não conhece tópico, não é? Então, nós vamos ter que definir esse tópico, não é? E tal como a gente usou o parameter type, a gente vai usar o parameter type e vamos definir os tópicos do meu domínio. Deixa eu só ir buscar aqui tópico. Você define assim, não é? Você separa por pipe, cada um dos valores, não é? Porque isto aqui é uma regula expression. E public tópico, não é? Tópico. Você recebe uma string. E a gente vai definir tópico. Value of tópico. Portanto, é assim que a gente define. Se você for, então, ver na definição deste tópico, você vê que agora sim, já funciona. Então, veja uma coisa. O tópico, tal como no... Deixa eu ver aqui. Tal como no livro, não é? O nome do parâmetro tem que ser exatamente igual ao nome do método que define esse parâmetro. No tópico, a mesma coisa, não é? E se eu, por exemplo, escrever tópico com letra minúscula, veja que dá um erro, não é? Este nome, não é, aqui, do método que define esse parâmetro tem que ser exatamente igual ao nome do parâmetro, ok? Então, agora veja uma coisa. Como eu já tenho isso aqui definido, não é? O que é que acontece? Se eu for usar um valor, um valor que não seja, um tópico que não seja válido, o câmbio diz-me logo a tempo, logo a nível de compilação, não é? Diz-me, ah, está em erro. Não conheço, não é? Então, nós vamos alterar todos os nossos tópicos, não é? Vamos passar a usar esse tópico, porque agora a gente já sabe como definir, não é? Valores, parâmetros definidos pelo usuário no nosso domínio. Bom, vamos então executar este ficheiro para confirmar que funciona, não é? É como se eu ver, funciona, ok? Então, você nesta lição aprendeu como definir no Cucumber os seus parâmetros que você define no domínio da sua aplicação. Nós definimos o parâmetro livro e definimos o tipo de parâmetro tópico, ok? Tchau, tchau!